Eu não estou magoada com a senhora, não, mamãe. Aliás, eu gostei muito que a senhora estivesse vindo, viu? Graças. Ciro, você deve se sentir muito honrado, porque a mamãe não sai assim, de repente, do castelo dela pra ir a qualquer lugar, não. É uma grande honra pra você ela vir aqui na sua inauguração. Claro que é uma grande honra pra mim, eu estou muito feliz e quero que a senhora conheça tudo. Por favor, vamos que eu quero lhe mostrar. Amor, eu queria ter uma palavrinha com você. Será possível? A mamãe não vai ficar chateada se a Luísa mostrar o resto das dependências pra senhora, vai? Imagine, filha, fiquem à vontade. A Luísa me mostra essas tais delícias naturais que estão tanto na moda, né? Eu quero só ver se são melhores do que a nossa pasta. Certamente que não. Mas eu alcanço vocês. Luísa, por favor, dê uma atenção. Eu já alcanço vocês. Claro. Estamos em casa, mamãe, vamos? Vamos. Compreendente. Toda. Com licença. Querida, você não pode me prender aqui. Eu tenho que dar uma atenção pra sua vó. Eu sinto isso. Mas eu quero que fique bem claro em você uma coisa. A mamãe falou aí, de repente, que eu teria dito pra ela a respeito do nosso futuro casamento. Ciro, eu não falei nada pra mamãe. O que acontece é que ela tá doida pra me ver casada e fica jogando em diretas, assim, a tortas direita. Realmente, a mamãe é uma pessoa muito especial. Ela sabe conquistar as pessoas e, de repente, sabe como reconquistar também. Você mesma disse que você estava muito magoada, de repente, e você não tem mais nem sombra de mágoa. É, eu gostei muito dela ter vindo. E, principalmente, de saber que ela não está contra o nosso casamento. É, vamos receber os convidados. Ah, Ciro, eu só queria te dar os parabéns. Eu não te cumprimentei ainda. Obrigado. Parabéns. O que acontece é que ela não está contra o nosso casamento. da cozinha natural. Obrigado. Por aqui. Por aqui. Por aqui. O que chegou a Ursa, o que chegou a Arrasca do Comprido. É maravilhoso. Conheço bem. Justinho. Chichou. Chichou. Uh, Luís, papá. Faz um favor, você leva a mão pra casa e eu vou te dar a chave pro meu carro. Fica com ele. Mamãe, por que você não... Eu tô com muita dor de cabeça. O que foi que fizeram? Me conta, me fala que eu vou lá e amasso. Quem foi? Foi? Calma, o Lala, você cuida dele, tá? E você explica para a mamãe. Tchau. Tchau, Mariana. Tchau, Dona Ana. Tchau, Luísa, vá com o dedo, né? Vem, mãe. Vai. Mas, Luísa, essa dor de cabeça assim, de repente, de Luísa, pra mim isso tem nome. Sabe qual é o nome? Sabe, sabe? É Bruna. Mas quem não sabe? Aquela lá só presta pra trazer dor de cabeça pros outros, não? Engraçado, né? Eu acho que só Cira que não vê. Mas você acha que ele não vê? Vem nada, Luísa. Oxe, ele tá caidinho por ela. Cê me desculpe que Bruna é moça de sua família. Mas pra mim ela, ó, amarrou Ciro. Amarrou? Amarrou como? Com mandinga, Luísa. É. Deu de comer pro canto. Fez um acordo com um capeta, com um cramulhão rabudo pra ter ele ali, ó, nos pés dela. Madonna. E aí, Luísa. Oi. Tá. Ué, eu tô chegando, você tá saindo? Eu não gosto muito de comida natural, não. É. Cê sabe que eu também tenho as minhas restrições. Que tal se eu não entrasse e te convidasse pra um bom churrasco? Se você me der carona depois, eu estou sem carro. Não, não, claro, claro. Jantar e carona. Mordomia completa. E aí, Luísa.